Bom, pessoal, tô chegando, trazendo mais informações. Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias. Hoje é 14 de setembro de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria e este vídeo que eu vou passar pra vocês aqui. Silvão Nogueira... Eu trouxe um vídeo agora há pouco aqui, gente, falando do empresário que fez umas cabeças de Bolsonaro pra vender e disse que jogou bola com ela, né? Silvão Nogueira deu a ideia de fazer uma... Cabeça do Pudim Cachado. Vamos embora. Deixa eu ir pra matéria que é melhor. Olha só isso aqui, gente. Até me perdi aqui, deixa eu ver, deixa eu ver o que eu tava aqui. Impactante. Fiúza mostra quem é Lula de verdade. Mostra o Jajá. Gente, esse vídeo aqui, ó, quem não conhece Lula vai conhecer agora. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho, aperta as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador, gente. Presta atenção. O respeitado jornalista e escritor Guilherme Fiúza publicou um vídeo em seu canal no YouTube destrinchando o caráter do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que ele deu uma declaração no dia 7 de setembro. Gente, eu chorei. Eu chorei. Meu Deus do céu, como eu... Eu só não acreditei, mas eu chorei. Em sua produção, Fiúza traça nos mínimos detalhes quem de fato é Lula. Lula, o herói do trancamento, diz o título do vídeo. Entre relatos impressionantes, Fiúza não poupa severas críticas ao petista e sua trupe. Vale a pena ver com atenção. Confira. Claro, nós vamos conferir agora, né? Aqui a gente mata a cobra e mostra o vídeo, claro. Enfim, deixa só aqui. Cadê você com Torole? Vamos lá? No dia da independência, o Lula apareceu para dizer que está à disposição dos brasileiros para salvar o país do atual governo. Nessa empreitada árdua, mais essencial, eu me coloco à disposição do povo brasileiro. Bom, se todos os ladrões condenados fossem voluntariosos como o Lula, o Brasil seria um lugar quase tão solidário quanto uma colônia penal. Não tem a maior importância o fato de que ninguém mais acredita no que o Lula fala, nem ele. O problema está nos que fingem acreditar. Para que serve Luiz Inácio da Silva hoje? Serve essencialmente como um disfarce progressista, leia-se reacionário, para uma elite, uma elite egoísta. Olhe em volta e veja. Essa gente confortavelmente confinada nas suas bolhas burguesas, soltando aí frases empáticas pelo Zoom. Eles nem precisam que o governo caia. Basta que não caia, no ridículo, a lenda da resistência antifascista. É o suficiente para manter o verniz revolucionário dos seus espíritos de porco e para continuarem faturando com isso, que ninguém é de ferro. O Lula Bibelô da burguesia é de um criminoso que sai da cadeia direto para uma pelada no campo do Chico Buarque. Isso é a apoteose de uma elite muito bem educada, que sempre quis ser imune à lei. Uma fotografia basta para lavar uma reputação. Lava jato. Que outros valores você precisa afirmar, além da devoção à MPB 171 e coisas assim, para ganhar a sua pulseirinha de homem sensível, de mulher consciente? Não precisa muito mais que isso, vai. A verdade é que a vida ficou fácil, pelo menos em certos endereços bem concorridos. Com duas ou três frases convenientes, que qualquer analfabeto consegue pronunciar, você pode conquistar o seu crachá de grande alma. É ou não é um final feliz? É claro que para chegar nesse olhinho, por instantâneo, você tem que dar um foda-se para milhões de pessoas desgraçadas pela rapinagem do Lula. Mas também ninguém lembra direito disso. Pelo menos não nos endereços que te interessam. Você está no meio de patrulheiros que andaram dedurando até quem subisse numa bicicleta. Mas sobre a devastação causada pela gangue do Lula, você jamais vai ser patrulhado. Não por essa gente culta, que ficou linda de máscara. Aliás, uma espécie de catarse coletiva foi propiciada pelo próprio Lula, ao declarar que, felizmente, a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. É isso aí. Um líder precisa vocalizar o que está no coração dos seus seguidores. A gente já tinha ouvido uma outra formulação mais tímida e nessa linha, aquele papo de que a pandemia seria depuradora, etc. Mas foi preciso o brado retumbante do bom ladrão para a verdadeira redenção. Ao festejar a Covid, Lula falou por todos, todos os que estão há meses no armário, excitadíssimos com o trancamento geral e com a transformação da sociedade numa confraria VIP. Deu até para ouvir ao longe o grito abafado dessa gente linda e arrustida. Mito. Lula é o mito dos hipócritas de boa aparência, dos inocentes úteis e inúteis, dos intelectuais dedicados a coreografias de solidariedade para manter o seu poderzinho particular e avarento. A revolução do proletariado, quem diria, virou o último suspiro da burguesia decadente. Note, olha em volta e note, a excitação no Clube dos Ricos com as suas ONGs de laboratório, seus democratas de auditório, seus candidatos de proveta, unindo FHC a Alexandre Frota, João Dória, a Lula, o criminoso, muito bem recebido de volta ao campo democrático, entre muitas aspas, desfilando por aí os seus mais de 20 anos de prisão congelados pelo STF. O problema é o fascismo. E basta mandar pintar umas suásticas aí, meia dúzia de muros, que está feita a mágica. Quem vai checar? O STF? Os senhores da verdade? O jornalismo de valas e panelas? Ou a delação premiada da OAB? É tanta referência que você até se confunde. Como se diz na OMS, apaga a luz e aumenta o som, que agora ninguém é de ninguém. Tá aí, gente. Uma boa colocação de Guilherme Fiuza. definindo aí quem realmente é Luiz Inácio Ladrão Lula... Quer dizer, Luiz Inácio Lula Ladrão... Quer dizer, Luiz Inácio Lulita da Silva, né? Enfim, esse é o cara que está à disposição aí do país, né? Eu assisti aquele discurso, eu chorei, gente, eu chorei copiosamente, eu chorei tanto que eu não sei não. Eu não sei como é que... Depois eu dei uma topada ali fora, na minha sacada ali, tropecei no negócio, quase anquei a cabeça da unha fora, né? E não chorei. Não chorei porque não tinha mais lágrima. Mas, enfim, você pega esse camarada no discurso dele, ele fala da saúde, do povo que... Mas ele esquece de dizer dos milhões que ele mandou ali, dos bilhões que ele construiu, os estádios de futebol, essas coisas todas que a gente já sabe, né? Agora, você vê como é engraçado. É um país como o nosso, um condenado, um bandido, roubou o povo na cara de pau, né? E ainda quer se colocar à disposição do povo brasileiro. Tipo assim, ó, pessoal, eu tô aqui, vocês querem que eu roube mais um pouquinho? Tô aqui, tô aqui, olha pra mim aqui, ó. Vamos deixar esse governo honesto pra lá, gente. Vocês têm que colocar eu de volta, eu tenho que voltar a roubar vocês, pô. Mais ou menos isso, né? Enfim, mas é PT sendo PT, gente. Isso não muda. Lembram do vídeo das cestas básicas mais cedo? Se você é contra Bolsonaro, você ganha. Se você é a favor, você não ganha. Ou seja, a elite fazendo a escolha de sempre, né? É outro ponto que ele fala ali, agora me lembrei quando eu falei em elite, né? Eles falam em pobres, 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 pobres e pobres. Mas vocês prestaram atenção que eles não são pobres? Se são ricos? Você vê, o Lula voltou da Zoropa, né? Depois, ali no comecinho da pandemia. Ficou intocado dentro de casa, né? Guilherme Bulas, rico. Glaze Hoffman e Lindenberg Farinha procurando cobertura. Enquanto o povo, muita gente tá procurando um cobertor, eles tão procurando uma cobertura. Tem gente se contentando com a coisinha de lona. Os caras estavam atrás de uma cobertura. cobertura, né? E um apartamento pra alugar, né? Nem pra comprar, pra alugar. Né? Você pode ver, gente. Essa turma vive bem pra caramba. Por isso que pra eles é fácil criticar o governo Bolsonaro. Porque eles não estão no lugar do pobre. Nós tivemos agora aí, ó. Você vê. O PT, o Lula falando lá na questão da saúde do Brasil, que Bolsonaro tá tirando dos pobres, não sei o que e tal. Achou pouco. Juntou Glaze Hoffman, Dilma Lula e uma penca de pilantra. Pedir vaquinha. Trouxe o vídeo pra vocês essa semana. Pedir vaquinha. Pra o povo ajudar a manter o partido. Quer dizer, eu não entendo, gente. Eles é quem deveria apresentar a solução pra ajudar o povo, não. Eles é quem tá pedindo pra o povo alguma coisa. Peraí, meu. Se vocês não têm capacidade de se sustentarem, querem dizer que vocês são capazes de sustentar o povo? Pelo amor de Deus, né? Canal Brasil Notícias, gente. Fui. E tô indo. E já vi que deu. Deixa eu ver. É. Canal Brasil Notícias. Fui.